Música O que a gente não quer, a morte não vai parar. E aí, eu não sei, a morte não vai parar. E aí, eu não sei, a morte não vai parar. Nossa, aqui é feito de azul, me deixa olhar o espaço. Me deixa comprar minha paz, você é bonito de mim. Seu Deus pudesse saber, você é bonito só de você. Você sempre foi só de mim. Você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul. Me deixa encontrar minha paz, você que é bonito de mim. Seu Deus pudesse saber, você é bonito só de você. Você sempre foi só de mim. Seu Deus pudesse saber, você é bonito só de mim. Seu Deus pudesse saber, você é bonito só de mim. Isso, eu não sei. Seu Deus pudesse saber, você é bonito só de mim. Eu sei, você é bonito só de mim. Música 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 Música